Música A Nádia é presidente de outra instituição de apoio às mulheres vítimas de câncer de mama. O grupo Mama Renascer foi criado por ela há oito anos. Eu sou funcionária pública federal e sou cedida à Secretaria Municipal de Saúde e exerço a minha função lá no serviço de reabilitação física, lá no PAM. E aí eu percebi que as mulheres que chegavam para fazer a reabilitação pós a cirurgia de mastectomia, elas chegavam com muita baixa autoestima, pouca informação, muito medo, dizendo que não sabiam nem por que tinham tirado a mama, que tinham entrado no centro cirúrgico para fazer a retirada de um caroço e saiu sem a mama e sem nenhuma explicação. E aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa porque não dá para continuar dessa forma. Como nós somos uma equipe multidisciplinar, eu convidei, eu falei da minha ideia, que era formar um grupo com essas mulheres para que elas se conhecessem, se fortalecessem, pudessem trocar informações e toda a equipe multidisciplinar daria o apoio técnico para elas, que elas necessitariam. Foi uma mudança, assim, marcante na vida delas, no comportamento, na forma de se vestir, na forma de olhar, de levantar a cabeça, entendeu? De conversar, então, assim, na forma de aderir ao tratamento, tudo foi diferente. Hoje, 55 mulheres trabalham no grupo voluntariamente. A instituição se mantém atuante com a venda de roupas usadas, que são doadas pela sociedade e vendidas neste brechó. A Valma é uma das voluntárias. Dois dias por semana, ela trabalha de graça para o grupo. A gente está sempre precisando de pessoas que venham e se comprometam mesmo. Porque, às vezes, a pessoa vem, vem no começo e não dá continuidade ao trabalho. E a gente precisa dessa constância. E se não vier para ajudar, venha para comprar aqui. Exatamente, isso. E também é a nossa maior necessidade, é a financeira mesmo, para a gente poder dar uma assistência melhor às pacientes que chegam aqui e não conseguem atendimento pelos seus. O câncer de mama, quando descoberto no início, tem 95% de chance de recuperação total. O tratamento é eficaz, mas exige da mulher muito esforço. Por isso, o apoio da família e de instituições que combatem o câncer é fundamental. Inclusive, muitas mulheres sentem-se até, muitas vezes, mais à vontade do que junto à própria família. Porque, às vezes, o amigo próximo, a família, às vezes, também está tão sem... Isso, está tão abalado, tão fragilizado, que não sabe como lidar. Para esta psicóloga, a troca de experiências, as palavras de incentivo e a melhora na autoestima são estímulos fundamentais para quem está iniciando a batalha contra o câncer. Antes de qualquer coisa, antes de tudo, é importante que a gente reconheça, que a gente queira e que a gente se autoajude também. O médico pode até estar aqui, dizendo, olha, a gente vai fazer isso, é preciso isso, mas se eu não quero, se eu não busco, se eu não cooperar, fica muito mais difícil. E a gente sabe que o quanto antes o diagnóstico for feito, o mais precoce possível, o tratamento também, só tende, assim, o resultado ser muito positivo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma